Então, por isso que foi muito importante esse encontro que nós já fizemos com as prefeituras. Então, esse pacto vai ter que ser respeitado, porque a gente já tem um pacto anterior que são com os municípios. Então, a gente vai precisar considerar isso. E a gente quer criar, de fato, propostas que sejam factíveis para que não devolvamos recurso de forma alguma. Então, também vamos ter que olhar para essa iniciativa, levando em consideração esses critérios. Quero também motivá-los, para além desse espaço aqui, esse espaço aqui é só um espaço de representação, a levarem tudo aquilo que vocês estão ouvindo aqui para os seus coletivos, para os seus grupos, para os seus pares. E que, tão logo cheguem com essas informações, também, nesse momento de partilha, possam fazer as devidas contribuições, porque a gente tem um tempo limite de cadastramento dessas propostas na plataforma Mais Brasil. Então, a gente não tem muito tempo para gastar nesse processo que já estamos vivendo. Por que não vivemos isso de forma muito antecipada? Porque ainda hoje, o governo federal ainda discute a possibilidade de uma instrução normativa para explicar questões que no decreto não ficaram claras. Foi muito importante esperar o tempo certo, ter cautela para que esse momento pudesse acontecer. Porque lá atrás, antes do decreto, nós ainda pactuávamos com os municípios a possibilidade de colaborar com eles com o pagamento do inciso 2. Somente depois do decreto publicado, e não só do decreto, com a plataforma disponível, que nós descobrimos que o estado do Rio de Janeiro e nenhum outro estado vai poder pagar o inciso 2. Então, era muito importante ter essa clareza, essa clareza institucional, esses apontamentos institucionais do governo federal, para que não pudessem criar alguma expectativa que não poderia ser cumprida, assim como foi o nosso diálogo com os municípios. Depois, precisamos retroceder nesse combinado, por conta de que a plataforma não nos permitia essa atuação. A nossa apresentação não está longa, é uma apresentação curta. Então, gostaria de pedir para que, nesse momento, vocês fizessem o trabalho de escuta. E, logo depois, a gente abre para as considerações do grupo que aqui está, com relação a isso que a gente vai apresentar. É importante dizer que nós não tínhamos uma rubrica orçamentária no nosso Fundo de Cultura para receber esse recurso. É com muita alegria que a gente celebra também na data de hoje a sanção da lei que permite que esse recurso chegue no Fundo de Cultura. Fica aqui a minha gratidão. A LERJ que votou um projeto, votou um projeto de lei que permite o recebimento desse recurso. Há também o governador de exercício, Cláudio Castro, que também sanciona essa lei e que nos permite que torne o Estado apto para o recebimento de quase 105 milhões que, de fato, vem, nesse momento, socorrer à cultura fluminense. Eu gostaria de pedir agora para que vocês também recebam de forma carinhosa o nosso subsecretário, Vitor Correia. É subsecretário da nossa casa. Pode aplaudir, gente. A máscara não impede isso. É secretário da nossa casa. É também presidente da nossa comissão de aprovações de projetos incentivados. Tem forte compromisso com a política pública fluminense, com a distribuição de recursos, com a democratização desses recursos. e a gente está com essa prerrogativa que a gente tem cuidado da lei Aldir Blanc, cuidando da lei, olhando para a nossa lei maior, que é a lei 7035, que deve reger todos os procedimentos da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Então, nós estamos cuidando da lei Aldir Blanc, olhando para 7035, levando 60% do recurso que nós vamos receber para o interior do Estado, cuidando de que a capital receba 40% desse investimento, olhando para os nossos editais, possibilitando que as pessoas que estão mais nas áreas periféricas, que estão mais no interior do Estado, que tenham a sua cultura mais regionalizada, também possam receber esse recurso. Então, acredito que vocês, quando olharem para a nossa apresentação, vocês vão ver os princípios da legalidade, da transparência expostos nesses documentos. Então, vamos lá, Victor. Bem, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradecer à secretária pela generosidade nas palavras. A secretária é minha amiga, por isso que ela faz esses elogios. Vamos lá, pessoal. Olha só. A gente vai fazer um breve retrospecto aqui da lei Aldir Blanc, mas não vamos nos ater muito a isso, porque os senhores já conhecem toda uma...